Aleluia Queridos irmãos e irmãs, que a paz de Jesus e a ternura de Maria estejam convosco. Hoje meditaremos o Evangelho de João, capítulo 8, versículos 21 e seguintes. Naquele tempo disse Jesus ao fariseu, eu parto e vós me procurareis, mas morrereis nos vossos pecados, para onde eu vou, vós não podereis ir. Tenho muitas coisas para dizer a vosso respeito e a julgar também, mas aquele que me enviou é fidedigno e o que ouvi da parte dele é o que eu falo para o mundo. Eles não compreenderam que lhes estavam falando do Pai, por isso Jesus continuou, quando tiver deselevado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou. E que nada faço por mim mesmo, mas apenas falo aquilo que o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo e ele não me deixou sozinho, porque sempre faço o que é de seu agrado. E enquanto Jesus assim falava, muitos acreditaram nele. Jesus veio para fazer toda a vontade do Pai. E Jesus diz que ele fala aquilo que o Pai o diz para falar, que ele faz aquilo que o Pai o manda fazer. Jesus diz que a sua vontade é uma só com a vontade do Pai. E como é interessante todo este caminho. E é o caminho, irmãos e irmãs, que nós somos chamados, nesta reta final da Semana Santa, que estamos caminhando, a fazer na nossa vida espiritual. Caminharmos estreitamente no coração de Deus, a nos assemelhar totalmente ao coração do Pai. No caminho de Jesus, que nós veremos com a Semana Santa, no caminho para o Calvário, Jesus vai se assemelhando cada vez mais no amor do Pai. Num amor que dá a vida total para os irmãos. Despojando-se de si mesmo, até das suas próprias vontades, para fazer a vontade do Pai. A vontade do Pai não era que Jesus morresse na uma cruz. Não era que Jesus sofresse todo aquele sofrimento. Tudo isso foi maldade dos homens, por não aceitar a pregação da palavra do Pai. Da palavra de Jesus. Mas Jesus vai se molando, se entregando por amor. Então Jesus vai transformando a sua vontade em amor. E Jesus deseja que nós também transformemos as nossas vontades egoístas, transformemos em amor. Transformemos a nossa personalidade, na personalidade, configurando a nossa personalidade na personalidade de Deus, que é amor, que é ternura, que é paixão. Irmãos e irmãs, nós somos chamados assim, a estreitar o nosso ser com o do Senhor. A sermos uma coisa só com Ele. Eu te desejo, meu irmão e minha irmã, que nesses dias você se aproxime do Senhor. Você vai se tornando um com Ele. Que teus sentimentos possam se assemelhar aos deles. Que a tua vida possa se assemelhar a dEle. Para que você possa cada vez ser uma pessoa melhor, uma pessoa mais de Deus, uma pessoa mais semelhante a Ele. E que o Senhor te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus. Tchau, tchau. Amém.